Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estão se cuidando? Espero que sim, espero que estejam todos bem. E vamos começar com mais uma live aqui da Casa do Teatro, do Festival de Inverno. Meu nome é Rodrigo Pereira, sou jornalista, eu sou do canal Cinema Cerveja Amendoim. Avisem, por favor, se tiver algum problema no áudio ou no vídeo, a gente não entende muito bem disso, mas espero que dê para rolar tudo certinho. Hoje a gente vai falar de uma referência do cinema nacional, de um ícone do cinema brasileiro, do horror, precursor do terror no Brasil, e eu vou ter a honra de conversar com uma pessoa que eu conheço, que melhor conhece sobre esse cara e que vai ter muita coisa para contar para a gente, muito mais do que eu, vou aprender muito nessa live. Confesso que eu conheci melhor o Mojica para falar nessa live, né? Então a gente vai falar do Zé do Caixão, como eu já adiantei, e a gente escolheu dois filmes para falar sobre ele, que é o A Meia Noite Levarei Sua Alma, né? Que é o primeiro, de 1964, e o Esta Noite Encarnarei Seu Cadáver, de 1967. A gente vai dissecar um pouco dele, disso, falar um pouco da vida do José Mojica Marins, que acaba se costurando com a vida do Zé do Caixão, acaba às vezes até se misturando um pouco. Enfim, eu quero chamar o meu convidado hoje aqui, e ele vai se apresentar para a gente. O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? É a continuidade do sangue. O que é o sangue? É a razão da existência. Eu estava esperando um outro. Já estava achando que era o próprio Mojica, mano. O próprio Zé do Caixão que estava aí. Se apresente para a gente. Boa noite a todos. E com essas poucas palavras, eu descrevi toda a saga de José Mojica Marins. Nos seus filmes, o que ele mais perseguiu. e ele não mediu esforços para conseguir foi justamente a continuidade do sangue. Essa obra única, única, do Brasil, o pai do terror, propriamente dito, que inaugurou o gênero tão maldito no Brasil e nos deixou esse ano, descansou, mais de 60 anos dedicado à arte, ao cinema na raça. E é o tipo de pessoa que eu sempre digo que tem muita gente que tem tudo e não faz nada. Ele fez tudo com quase nada. Ele foi inventivo, não tem formação acadêmica, de cinema, nada. Foi tudo assistindo filme desde pequeno, lendo quadrinho. Esse ícone que muitas gerações novas não conhecem, mas é um pai do terror lá fora, na década de 90, que ele começou a ser reconhecido como Coffin Joe e contar um pouco da carreira e da vida desse diretor, ator, barra tudo, José Magico Mogi Camarins. Boa noite a todos. Boa noite, Henrico. E a gente escolheu falar do personagem, ícone dele, que no final das contas acaba se misturando com a própria história do cara. Queria que você começasse falando por que a história dele se mistura tanto, a história do Zé do Cachão e com o que fez o Zé do Cachão se tornar um personagem tão emblemático para o cinema? A gente tem que começar do início. Vamos começar do início para o pessoal entender. O Mojica, ele sempre cresceu vendo o filme. O pai dele era gerente de sala de cinema e desde pequenininho ele sempre assistiu o filme, desde pequeno. E isso aí, ao longo da vida, ele começou a seguir esses passos, conseguiu, ganhou uma câmera super 8, começou a fazer os filminhos dele independente, tudo bem. Aí, em 58, ele reuniu um grupo de pessoa que apoiava o cinema e ele lançou a Cina do Aventureiro, que era um western. foi bom, foi razoável o que ele fez. Nisso aí, ele quis fazer o meu destino em suas mãos. Um dramalhão para arrecadar dinheiro. tinha até um menino franquito na época, em 63. Foi bom. Ele estava fazendo um, um outro filme em 64, não tem nada a ver com o Zé. Só que ele teve um pesadelo numa noite, que ele viu uma figura, um vulto, arrastando ele para o cemitério e ele conseguia ver o nome dele na lápide com a data de nascimento. E quando ele ia ver a data de morte, ele acordou. Todo aquele projeto do filme que ele tinha para fazer, ele já engavetou. Ele foi, no mesmo dia, falar com a secretária dele, ele editou todo esse roteiro do primeiro filme. Já foi bolando. Esse filme foi feito em 14 dias. o pessoal ia dormir, a turma ia dormir, ele ficava acordado. Geralmente, um filme desse, ele é feito com 70 latas de filme, 70 rolos. Porque tem o corte, tem o erro, tem tudo. Esse filme foi feito com 13. 13 latas. É loucura fazer filme com tão pouco negativo. Até hoje. E tudo que você vê nesse filme aí, foi feito uma vez só. ele não teve corte, ele não teve erro, ele não teve regravar a mesma cena. Tudo que você está vendo ali, ele foi feito de primeira, porque não tinha negativo. Ele chegou a vender móvel de casa, ele chegou a... Ele só tinha esse prazer de fazer. Ele investiu tudo o que ele tinha. O primeiro filme de terror, que era um coveiro, que basicamente queria gerar o filho perfeito. José Fel Zanatas. É Fel Zanatas. Um clássico, porque é José, que é o nome brasileiro, um terror brasileiro, um José. Fel, de amargo. E Zanatas, se você inverter, é Satanás. Satanás. Só que independente do sobrenome, o personagem, o José do caixão, ele não tem religião. ele não acredita no céu e no inferno. Ele acredita só na matéria. E o único jeito de se tornar imortal é prolongando a prole. É a continuidade do sangue, como eu disse no começo. É a continuidade do sangue. O único jeito de sobreviver depois de morto não é indo para o céu ou para o inferno. O único jeito de sobreviver é dando a continuidade ao sangue, à criação. E é nesse filme que ele tenta buscar a mulher ideal, que ele cobiça a mulher do amigo dele. E esse filme chocou tanto porque o Brasil é o país que tem a maior concentração de... Como é que eu vou explicar? É um pessoal religioso. É um pessoal religioso. Para a época ali, principalmente, para a época ali, era uma época até que começo de ditadura e tudo mais, era também uma época de uma outra geração que era muito religiosa. Então, o próprio fato de ele ser um cara ateu, acho que já chocava muito. E pregar o ateísmo. Porque hoje em dia, por exemplo, você vê um cara falando de ateísmo, é normal, tudo beleza. Existem muitas pessoas céticas, mas ali, para aquela época, não era nem um pouco. Ainda falar isso aí, uma multidão no cinema, chocava. um cara que, em 64, come uma coxa de cordeiro na sexta-feira santa, olhando para a procissão, se isso hoje dá causa, como é que eu vou falar? Uma certa... Porra, o cara é foda. Imagina isso na época. Isso aí foi transbordioso. E ele deu a cara a tapa, porque até então ninguém tinha feito isso. E o que eu mais gosto do Mojica é exatamente isso, é pegar o valor brasileiro, o valor caboclo. É o medo, é aquela coisa que mexe com a crença brasileira, a crença do brasileiro. Não é coisa importada, não é um monstro, não é um vampiro, não é. Tanto que o filme dele pode ter tudo, menos sobrenaturalidade. Não tem. Tanto que na parte que você vê que aparece o fantasma, que aparece o inferno, que vai chegar mais pra frente aí, a gente não sabe se é excesso de culpa da mente dele ou se ele tá vendo a real. A gente não sabe. Fica aberto a interpretação, né? Exatamente. É dúbio o que ele deixa ali. Pode ser a culpa corroendo ele ou pode ser mesmo sobrenaturalidade. Só que na parte de assustar com o fantasma, com o negócio do outro mundo, não. é um ser humano que não crê em nada. É isso que ele conseguiu fazer um negócio único. E ele não era assim, ele inclusive não falava só do cristianismo ali, ele também faz a provocação depois de uma hora também com banda, que ele mexe ali no trabalho, o peito, toda a questão da crença. Ele considerava que a fé era, digamos, que era uma coisa que enfraquecia as pessoas, digamos, que tornava as pessoas submissas a certas coisas ali, e causava medo nas pessoas, não deixava as pessoas evoluírem, era toda uma ideologia que ele construiu que foi transpassando de filme para filme, né, cara? Sim, e basicamente o que ele quis fazer foi deixar todas as religiões putas, porque ele conseguiu pegar a cristã, a espírita, a umbanda, ele quis pegar todo mundo, ele quis chocar, tanto que tem aquela cena maravilhosa no bar que ele pega a coroa de Cristo numa imagem e dá na cara de um cara que estava lá. Isso na época foi de um choque tremendo que até hoje eu assistindo isso aí, que eu assisti essa semana de novo para conversar hoje, que eu já fazia tempo que eu não tinha assistido, eu acho maravilhoso a fotografia, os enquadramentos, até a troca de cena que é para ser mais suave no cinema normal, lá ele corta mesmo, lá ele vira, ele não tem aquela coisa de fade, não, é pá pá. E se você começar, comecei a ver, dessa vez agora, comecei a assistir com outra visão, basicamente, é história em quadrinho, porque até o ângulo que ele usa é das histórias de quadrinho que ele assistia. e ele não tinha uma formação, ele não tinha nada. Tudo que ele está fazendo ali é do jeito dele, é a inventividade dele, é o pioneirismo dele. Tanto a história, o enredo, o personagem, o jeito de gravar, ângulo de câmera, também tem o Jorge Atili, maravilhoso, da boca, um puta, de um profissional. Mas, basicamente, tudo que a gente está vendo ali é a cabeça dele. É lindo isso, a inventividade, o jeito de fazer. Tanto que tem muita coisa que você vê, nas histórias que a gente vê, que ele não sabia nem falar close. Ele não sabia o que era close. Dá um close. Não, não, não. Fecha na cara dele. Ele não sabia a linguagem cinematográfica. Não sabia nem os termos técnicos. E ele sabia. Mesmo assim, ele fez um negócio com pouco recurso, um negócio maldito, um negócio que não tinha... Até hoje, o terror brasileiro não tem apoio de ninguém. muita gente aí está tentando até hoje. Imagina aquela época dar a cara a tapa com o único dinheiro que tinha, fazer o negócio, sem saber se ia dar certo. É esse ou... Você falou, inclusive, que a questão, ele estava falando da questão de rodar com pouco negativo. Outra coisa também que tem, no primeiro filme, é que não tinha um roteiro específico. Ele simplesmente falava ali como seria a cena e rolava uma improvisação. então não apenas filmava-se uma única vez, como também se improvisava o que ia ser falado ali e tal. Que era uma coisa bem, digamos assim, bem desafiadora, para quem vai fazer ali a cena. Imagina você inventar um diálogo na hora com um único rolo de negativo, não pode gaguejar, não pode errar. Meu Deus do céu, olha o pioneirismo desse cara, o meu amor por Mojica, além das histórias tudo por ser única, é pelo jeito de fazer cinema, que ele não sabia nada, ele foi da cara e a coragem, ele não tinha curso, não tinha nada, ele nunca leu, ele nunca viu, era da cabeça dele. Tanto que tem uma cena no primeiro aí, que ele fica mais de cinco minutos fazendo um monólogo sem corte. cinco minutos quando ele está sendo atormentado, lá, não sei o quê, e é aquilo que foi feito uma única vez. O filme foi 95%, ou um pouco mais, rodado, interno, numa sinagoga abandonada lá no Brás. Você viu o pessoal andando na floresta, aquele negócio é minúsculo, eles só rodaram. Até a própria procissão, o que aconteceu? Passou o padre, montaram um andame, ele em cima do andame, comendo a coxa de cordeiro, passa a procissão com o padre, o padre sai. A procissão é a mesma, fica rodando, dá a impressão que é muita gente. Ele nunca tinha visto. Aproveitar. Maravilhoso. Eu só... Olha... Nessa cena da procissão, ele tem uma noção de profundidade ali, porque com um pequeno recurso que o cara tinha, o cara consegue filmar perfeitamente ali a procissão ao fundo, ele na frente. e eu lembro, uma coisa também que me marca muito da questão técnica, o cara não tinha estudo nenhum de cinema e tal, é o começo do filme que tem a bruxa fazendo a invocação, ali a provocação do pessoal assistir. Cara, ali é uma fotografia digna de filme expressionista alemão, assim, é uma coisa bem, sabe, como se tivesse desenhado ali a sombra, assim, é muito bonito, assim. e o cara fez ali, tipo, da cabeça dele. Sim, e a primeira, tipo assim, por ser o primeiro filme de terror, essa bruxa, ela quebra a quarta parede e pede pro pessoal ir embora. Sim. É tão espetacular, vai embora. É o médico psicológico da pessoa, que daí que a pessoa fica mais instigada a ver o que vai acontecer, né. Sim, e... Tanto que a única que tinha formação de encenação, assim, de interpretação era a bruxa, que me falha, me perdoa, mas me falha o nome agora. O resto é tudo amigo, é tudo da escolinha dele. Tanto que a Magda May é a secretária dele. Que ele ditou todo o roteiro do Mojica é a a Magda May. O médico que ele fura os olhos, olha, dá até a mesma cena, ó... É um paradão, não é? Não, não. Isso só... Não. No primeiro, ele fura os olhos do médico e mete fogo no médico pra ele não não achar na autópsia a causa morte dos caras que ele tava matando. Sim. O médico, esse cara aí que me falha a memória de novo, porque eu tô velho, né, ele que comprou o filme porque ele tava tão entusiasmado em fazer esse filme que ele vendeu o termo de... Direito de produção ali, então... Sim, pro médico que me falha o nome de novo, mas ele vendeu pra poder terminar o filme, então ele não lucrou um centavo desse filme, ele não lucrou um centavo. Dizem na biografia dele que ele foi um sucesso, né, foi um sucesso. ele andava vendo a fila de gente pra entrar no filme dele e falava o que tá acontecendo aí, Mojica? Tô contando o meu prejuízo. Ele não ganhou um centavo nisso aí. Ele só fez porque queria fazer. É isso que eu acho lindo, sabe? Ele vendeu tudo, ele deu a vida, ele ficou, como eu disse, ele ficava 14, ele ficou 14 dias dormindo muito pouco, porque era duas... Tomava rebite, né? Não entendeu? Tomava rebite, né, pra conseguir ficar acordado e filmar 24 horas por dia, né? O filme que você tá vendo aí, o primeiro, ele foi filmado em 14 dias num take só. Espetacular, espetacular. É um filme, sabe, que não tem nem o que falar. E, assim, uma coisa que você voltou, que você tinha comentado por cima ali, que eu acho que é uma coisa que marca muito no primeiro filme, que é... Tem a apresentação do personagem, da filosofia dele, né, que a gente já comentou por cima aí. E tem o choque, que, tipo, cara, é assim, pra mim o primeiro filme ele é mais marcante em cenas de terror mesmo, de horror, do que o segundo. O segundo ele tem um roteiro mais bem elaborado, tem reviravolta e tudo mais, tem mais capacidade técnica, inclusive, a gente depois vai falar mais, mas o primeiro filme ele tem várias cenas de terror mesmo, de assassinatos, assim, brutais mesmo, assim, né, cara. Sim. A cena também da briga do bar, desse pano o dedo com a garrafa de vidro, a questão do envenenamento com a picada de aranha. Não, ele... O que ele quis fazer no primeiro filme, porque tanto que ele... Basicamente, ele não sabia que ia ter o segundo. Tanto que no primeiro, eu vou dar spoiler pra quem não assistiu, eu tenho que dar spoiler, porque o filme tem mais de 50 anos. Ele morre, ele aparece com o Luiz Regalado, né? Só que fez um sucesso tão espetacular que tiveram que ressuscitar ele. E aí, na segunda, não é? No outro filme dele, ele volta com mais dinheiro. Como é que eu vou falar? Ele já tem uma pessoa que trebe os roteiros, propriamente vão seguir um roteiro agora, vai ter o que falar, vai ter o que dizer, que é um outro filme, muito mais elaborado. Só que tem gente que gosta do segundo. Eu, particularmente, pela... Por ser o primeiro, por ser pioneiro no que ele fez no Brasil, meu... Olha, A Meia Noite Levaria Sua Alma tá num top pra mim, velho. Top um, top, sabe, maravilhoso. Assistam, quem não assistiu, tem no YouTube, inteiro. Já que a gente falou dos spoilers já, a questão que você tinha falado antes, o pesadelo que ele teve é a cena final, né, cara? Que é quando ele... Uma sombra ali vem tirar ele da cama e tudo acontece ali no final do filme, né? Puxa! E ele quis passar isso aí, o pesadelo que ele teve, ele quis passar no negativo o que ele fez. Muita coisa que tá ali, vamos supor, a parte que ele vai... Se ele chega no bar, se você prestar atenção que ele chega no bar e o pessoal fica queda, tudo, ele se mostra num outro plano, que ele é superior àquele povo. mesmo que inconscientemente o bar ter uma escadinha, ele aparece em cima, o pessoal olha, baixa a cabeça e ele em cima. A câmera pega e pega ele em cima. Isso aí já impõe no telespectador que ele é superior. Só que ele não... Ele arruma engrenca, ele acedia, ele estufra, ele... mata só pra ter o filho perfeito. Maravilhoso. E o... E assim, uma coisa que eu percebo acompanhando esses filmes da série é que o José Mojica Marins mesmo, o autor, ele não... Apesar de ele criar um personagem totalmente perverso, assim, de certas formas, ele não perdoa também o castigo a ele, né? Se, por exemplo, ele mostra as fragilidades dessas convicções que ele tem e acaba punindo ele principalmente nos finais dos filmes, né? Que no final do primeiro acontece isso, no final do segundo, né? Às vezes, também, complementado pela questão da censura, né? Que a gente pode também falar um pouco, acaba até punindo demais até, né? Tanto que no segundo filme, quando ele vai afundar, o filme só foi liberado se ele mudasse o final. Então, aquela parte que ele fala a cruz, padre, a cruz, o símbolo do filho, né? Pra mostrar que o mal nunca vence. Isso foi imposto. Pra poder liberar o segundo filme, nesta noite, encarna no teu cadáver, a censura só liberou, ó, bota uma mensagem positiva aí, senão a gente vai vetar o filme. Então, a grande parte dos filmes dele que tem um final bom, um final que o mal sempre perde, não é porque ele queria, porque o final era pra ser muito mais trágico, um final muito mais depressivo. Só que a censura impõe, ó, velho, muda aí. Tanto que isso aí foi dublado depois, no laboratório já. Ele tá afundando, ele tá negando. mesmo morrendo, ele tá negando. Só que tiveram que mudar pra poder liberar. E isso aí, tanto que o fim da trilogia do Zé do Cachão, muita gente pensa que todo o filme dele é o Zé do Cachão. Não. A trilogia é 63 com 64, A Meia Noite Levarei, A Meia Noite Encarna Levarei Sua Alma em 67, Esta Noite Encarna No Teu Cadáver e depois só em 2008 com a encarnação do demônio. Nesse meio tempo aí, ele fez filme e tudo, mas não era Zé do Cachão. Demorou 40 anos pra essa trilogia do Zé terminar. Três filmes. Nesse meio aí, não foi Zé do Cachão. Foi o Mojica dirigindo outras coisas. Ele aparece, tipo, no Estranho Mundo, do Zé do Cachão, tudo, mas ele não tem uma história com o Becker. Ele é inserido nessa história. Não faz nada. Aí, nesse 2008, mostra o que ele queria fazer. Que ele tá descendo, ele nega, ele fala, ah, é a cruz, o padre é a cruz, o símbolo do filho, só que ele volta. Aí que ele segue o Jesse Valadão em 2008, na encarnação do demônio. Inclusive, você comentou o Estranho Mundo do Zé do Cachão, depois aparece um outro personagem, mas é um personagem que faz algumas certas emissões à própria ideologia do Zé do Cachão. Tanto que... Sim, que é o Mojica achar que o Jesse que é o Zé do Cachão ao contrário. É, não tá aí. E daí o cara é um cara, assim, ele defende, é um acadêmico que defende a mesma ideologia que o Zé do Cachão, assim, várias coisas e leva até mais... Ele leva mais para um erotismo ali, uma coisa mais sádica e tal. Essa parte do erotismo aí não é porque ele queria, era porque quem estava bancando o filme pedia. Tanto que a parte... Se você vê o erotismo de 63, 64, ou A Meia-Noite, não é quase nulo. O de 67, como tinha gente investindo, aí pede. Fala, bota um pouco mais de erotismo aí, as mulheres de Babydoll, as aranhas passando por cima. Por quê? Porque isso dá lucro. O segundo filme, esta noite, encarnando o teu cadáver, ele foi feito com patrocínio, com gente investindo. Então, você pede, meu irmão, vamos botar um negócio aí para atrair público. O que que atrai público? Duas coisas atraem público, sexo e sangue. Então, você consegue perceber que em pouco tempo mudou o grau de visão de filme do Mojica. Tanto que no primeiro filme é muito mais pé no chão, se você perceber. A Meia-Noite, Levaria Sua Alma, é muito mais pé no chão. O negócio mostra que não serve fã. fantasma. O ser humano é o fantasma. É o vilão de tudo. E o de 67, se você perceber, ele é muito mais fantasia. Esta noite, encarnando o teu cadáver, se você perceber, o que ele tem agora? Ele tem um corcunda, ele tem um cara deformado lá, que ajuda lá, que é o Bruno. Bruno? Bruno. Ele tem um pelo agora, você percebeu, ele tem um castelo de tortura. Isso aí já lembra os monstros clássicos da Hammer, de 30. É muito mais fantasia, o segundo. Porque você percebe que tem patrocínio, ele teve liberdade criativa total. Só que com mais dinheiro, você faz a melhor coisa. Você imagina a inventividade de uma pessoa que faz um filme preto e branco e só o inferno a cores. E o inferno de gelo. Sim. Porra. Isso aí... Essa cena do inferno eu acho a melhor do segundo filme. Inclusive, me lembrou na hora, em relação a filme que transita do colorido para o preto e branco, me lembrou a Alice no País das Maravilhas. Porque, enquanto a Alice meio que ela está indo ali para um paraíso, um lugar sensacional, no caso dele não, é o inferno ali. E o inferno tem, o diabo tem a aparência dele. É uma coisa bem doida. Assim, digamos até como se fosse a consciência dele sempre pesando e atormentando ele. Sim. Na cabeça dele, o que foi feito ali era Nero. É Nero ali. Nero lá, ele chega no inferno, há cores, uma explosão de cores saturada, aquele vermelho, bem vermelho, aquele azul, bem azul. Não tem nuance. E gelo, o inferno gelado. Isso aí, se ele conhecer Dante, ele já tinha feito o inferno congelado. E a liberdade que ele teve para fazer esse filme com muito mais recurso, tudo, foi bom, foi maravilhoso. Ele estourou de novo. Aí que ele conseguiu o status de ícone pop. Aí tinha tudo. programa de TV, marchinha de carnaval, quadrinho. Aí foi nessa época tão maravilhosa que pelo menos o pessoal começou a conhecer o horror brasileiro. O horror 100% nacional. Histórias nossas, não histórias de fora, no castelo da Transilvânia. Uma história, um bairrinho do interior. e sem, se você perceber a história do Mojica, o que ele segue, nunca tem contexto sobrenatural, tanto nos quadrinhos, quanto nos filmes. É maravilhoso. O que ele fez, ele abriu as portas, ele foi tão genial que ele abriu as portas para o terror nacional, mas o que ele fez é tão único que ninguém consegue seguir. É tudo isso. Ele fez um negócio que não consegue, não se consegue copiar. José Felda Zanatas não é copiável. Sabe? Até a parte do Antônio, no primeiro filme, que ele dá uma, ele oferece vela para o José Felda acender o cachimbo, ali ele é um morto vivo. Jorge Romero só foi criar a noite dos mortos vivos e lançar o zumbi como status pop mundial cinco, seis anos depois. Sim. Mesmo que sem querer. Mesmo que sem querer. Porra, ah, o Romero copiou o Mojica. Caralho, porque o Mojica só foi reconhecido nos anos 90 aqui lá fora. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas para você ver a cabeça, sabe? Um zumbi, um morto vivo acendendo o cachimbo. É, muita ideia ali pioneira. Uma coisa que me lembrou agora é o Estranho Mundo do Zé do Cachão, por exemplo, ele tem uma história que é de boneca. Que era um cara que fazia bonecas e daí ele acaba em eventuais assassinatos ali que acontecem, pega olhos de pessoas, pessoas que morreram de verdade para colocar nas bonecas. E, pô, isso daí, quantas décadas antes da Annabelle, né? E depois ficou famosa. Ou outras histórias aí de boneca, né? Boneco assassino e tal. Então, é tipo, ele já pensava, já era uma pessoa que já tinha várias ideias que vieram muito antes, né? De outras que fizeram muito mais sucesso e ganharam muito mais dinheiro, né? Lá fora. Até o próprio slasher. Na verdade, sempre tinha alguém ganhando dinheiro com o filme do Zé do Cachão, né? O problema é que não era ele, né? Nunca. Nunca. Sempre tinha gente. Tanto que depois que ele lançou esta noite, ele ganhou um status bom de diretor. Nossa, ia em programa, ganhou um programa na Bande, como eu disse, e tudo. Aí, o que aconteceu? Do mesmo jeito que você consegue alguma coisa, vem muita gente que quer se aproveitar da sua fama. E é nesse período que muita gente se aproveitou do nome Zé do Cachão para poder ganhar dinheiro. E ele... Como é que eu vou falar? Ele tinha inocência. Tanto que até... Ele chegou a comprar um carro de um amigo e ele nem sabia dirigir. Comprou uma veraneia de um amigo dele para ajudar. e ele não sabia dirigir. Ele nunca dirigiu na vida dele. Eu acho que a ingenuidade dele, a genialidade dele, se fosse aproveitada de um jeito certo, eu acho que esse cara... Mojica estaria num âmbito mundial, velho. Polanski gosta dele. O cara que dirigiu o bebê de Rosemary queria comprar os direitos dos filmes do Mojica para exibir lá fora, velho. Porque vê a coisa única que Mojica tem. Polanski, o filme Anselmo do Pantera, de O Ramon, acho que é um dos Ramones, porra, o pessoal vê se para a gente que é brasileiro ver um filme já acha forte, imagina para um gringo que já se choca em dobro, porque não conhece o que acontece no Brasil. Eu acho que mais do que merecido, tudo isso aí que o Mojica deixou para a gente precisa ser revisto, precisa ser mostrado, precisa ser... não pode deixar cair no esquecimento, porque o que esse cara fez foi único, velho. Foi maravilhoso. e a questão da busca da mulher perfeita é uma coisa que da mulher perfeita para gerar o filho perfeito é sempre uma máxima que ele levava para fazer o filme. Em algum momento ele foi contestado por ser, digamos, supremacista, alguma coisa assim, ele teve algum tipo de veto em relação a isso, porque assim, na verdade, eu acho que teve muitas pessoas que às vezes confundiam o José Mojica com o Zé do Cachão, que talvez esse que era o grande problema que existia às vezes, eu acho. Sim, só que no Brasil, no Brasil, para você conseguir ter uma sobrevida na arte, você tem que se tornar um personagem. A verdade é essa. Tipo assim, ele teve que se adaptar para sempre ser o Zé do Cachão para poder sobreviver. tanto que na década de 80, 90, porra, cinema já era, só videocassete, TV passava filme, naquela época não passava, só que tem que vir até aqui no cinema. Ele teve que adotar ser o Zé do Cachão em tudo. Então, boa parte do pessoal hoje em dia, se você fala Zé do Cachão, pensa no negócio parodiado, num negócio, num personagem cômico, infelizmente, foi porque teve que se associar a isso para poder sobreviver. É como, vamos imaginar, um belo Lugosi tendo que estar sempre aparecendo como Drácula até o fim da vida para poder ser reconhecido. porque o brasileiro tem essa linha de pensamento, essa linha midiática, sabe? Ele se tornou um personagem midiático, ele tem que ser aquilo ali para poder aparecer na mídia. E ele, coitado, o que ele pode fazer? Ser o Zé do Cachão, aparecia na Praça é Nossa, aparecia em Silvio Santos, aparecia por quê? Porque ele precisava, sabe? Não é porque ele quis se tornar aquilo, tanto que em exorcismo negro, exorcismo negro, deixa eu pegar a data aqui para ver se vocês acham, 74, ele mostra um embate entre criador e criatura, velho. Ele interpreta Mogi Camarins combater no Zé do Cachão, porque tinha a entrada exorcista lá fora, que bum do caralho, então tudo é exorcismo, tudo é exorcista, tudo é exorcismo do caralho. ele fez exorcismo negro, muito bem pago, poxa, tinha um time bom de elenco, tudo. Só que eu percebo ali que ele queria se exorcizar do próprio personagem, porque isso ficou tão entranhado na vida dele, porque se você, na época, se você visse a pessoa, até hoje, se você ia fazer assim, não é o Mojica, não é o cineasta que tem uma porrada de filme, é o Zé do Cachão. É o personagem que conta aqui. Ele não conseguiu se livrar do personagem, não porque ele quis, porque ele não quis, foi porque não tinha outra escolha, a não ser sobreviver de um personagem. Mas é como uma banda que faz aquele hit e daí chega no show e o público só quer ouvir aquela música, né, cara? A gente pode falar qualquer ou várias bandas aí que ficou a vida inteira atormentada por uma música só e daí os caras ficam, tem gente que fica, que não aguenta mais, né, nem tocar a música e eu acho que foi, talvez em algum momento pode ter sido um pouco o que ele sentiu, porque, por exemplo, quando, voltando à questão do Estranho Mundo do Zé do Cachão, que em alguns, algumas, algum, é um compilado de curtas, né, em alguns momentos ele nem é personagem, nem aparece, ele dirige outros atores e faz outras histórias, só que são histórias ótimas, por exemplo, tem uma história lá que ele não, que é uma história muda, é uma história muda que só tem imagem e música e gestual e, cara, é muito bem feito, é como se fosse um cinema mudo ali dos anos 20, anos 30, caramba, e acho que, imagino que ele fazia, ele fazia um filme como esse e o pessoal queria, na verdade, era essa do Cachão, né? Entendeu? era um cineasta fantástico, ideia fantástica, velho, e se você perceber, em nenhum aspecto do filme dele, como vou repetir de novo, não tem sobrenaturalidade, não tem fantasma, é o ser humano, ele sempre quis dizer, meio que indiretamente, que o mal do mundo é o ser humano, as maldades não vêm de fora, ah, fantasma, não, quem faz mal é o ser humano, qualquer um, qualquer um propenso a fazer, é o ser humano, cara, essa linha dele não seguiu sobrenatural, velho, eu acho, é primoroso, sabe, de mostrar notícias que... E ele vamboreava também, ele ressaltava a inocência das crianças também, né, pra meio que mostrar que o ser humano também se corrompia ao longo da vida dele, né? Sim, indiretamente ele mostrava isso aí, tanto que ele fica com peso na consciência quando uma das escolhidas lá morre com uma criança no ventre, e ele se culpa, tanto que ele. O que ele sempre quis mostrar, cara, foi a realidade no micro, o que você está dando ali é a realidade. São pessoas cínicas, são pessoas que só pensam nelas, são pessoas que fazem qualquer coisa pra atingir o objetivo. Simples, é uma história simples. Tipo, depois teve filme que ele teve que fazer, mas, ah, mas teve filme que ele fez sobre sobrenatural. Aí você tem Os Prazeres, e por aí vai. Ritual dos Sádicos, né, um bom filme dele também. Ritual dos Sádicos, ficou fechado 30 anos, o que começou a decair a carreira do Mojica foi esse filme aí, porque esse filme aí ele foi, ele foi, ele não foi cortado, ia pra seis sensores na época, em Brasília, assistindo. aí vai falar, corta essa cena, corta essa cena, corta essa cena. De seis sensores, um só sugeriu corte. Só que tinha um dos outros sensores, que não tinha nada a ver com a história, que assistiu o filme e não se bicava com o Mojica. Esse filme foi interditado, ele não foi nem cortado, o filme foi interditado total. A loucura foi tão grande que tudo que ele tinha investido nessa época aí, ele ficou pobre. tudo que ele tinha, tudo que ele juntou nos filmes anteriores, o pouquinho que ele tinha, ele jogou nessa. Que é um filme maravilhoso. E o Tó do Sábio foi maravilhoso. Aí o que aconteceu? O filme foi interditado, 100% lacrado, não pode ser exibido. Olha o que acontece com isso aí. Tem que entender que na época você tinha patrocínio, você tinha pessoas que apoiavam o seu filme para depois ser uma porcentagem de volta. a partir do momento que a censura corta e trava um filme inteiro, o que acontece? O pessoal que investiu fica com medo. Ô, porra, eu vou dar meu dinheiro aqui, pode cancelar o filme, eu perco meu dinheiro. Aí ele começou a perder esse tipo de investidor. É tão triste essa época aí que ele não tinha um puto no bolso, velho. Ritual dos Salles é tão maravilhoso. É uma experiência. Quem quiser assistir, deixa ele na internet. Se não quiser, velho que eu mando o link. Mas foi o começo do fim dele, velho. Tanto que os filmes que ele dirigiu depois, isso aí, é como o diretor contratado. Isso quer dizer o quê? Você vai ganhar tanto. Ou o filme pode dar 20 milhões de espectadores, você vai ganhar tanto. Foda-se. É isso que começou a carreira do Moji. Por quê? O pessoal começou a ficar com medo, porque, porra, vou investir um dinheiro no Mojica, aí o Mojica não vai conseguir, a assessora vai quebrar o Mojica, aí eu perco meu dinheiro. É isso que começou. É foda, velho. Tanto que ele chegou a dirigir, porra, caiu pra porno chanchada, caiu pro explícito. Ele tinha tanta vergonha que ele até dirigia, ele era com outro nome, era J. Avelar, porque ele não queria ligar o nome dele a esse tipo de produção. mas a realidade é essa. O que complicou o Mojica na década de 70 foi a censura, porque tudo tinha censura. Ele começou a ficar com uma pessoa marcada, sabe? Mojica lançou um filme, vamos ver o que está acontecendo aí, vamos marcar. O primeiro filme tem corte, o segundo, o final, foi totalmente modificado, o Estranho Mundos é do Caixão foi modificado no final, caiu um raio lá nos canibais, explodem a mansão e mostram um texto de um versículo de Ezequiel. Isso aí é tudo censura. Nossa, verdade. O cara coloca até um versículo bíblico no filme do cara, o cara que a vida inteira foi meio crítico à religião, eles colocam um versículo bíblico no final. Senão não exibe. Esse que ele afunda aí, que ele fala a cruz, padre, a cruz, o símbolo do filho, essa frase, essa palavra foi sugerida por um censor. Sabe? Eu acho que o que dá mais gosto de assistir Mojica é ver isso aí. Sabendo que vai ter um filme retalhado, um filme totalmente cortado e mesmo assim fica com a cara a coragem e chegar até um talo, falar assim, porra, até onde eu vou aqui hoje para poder fazer o o o chocante, o porro slash, o caralho a quatro. Ele vai tentando, velho. Mas assim, eu acho que mesmo assim o primeiro filme ainda ele consegue, talvez pelo fato de que ele não fosse ainda tão conhecido, ele consegue colocar mais coisas chocantes, né? Eu acho que assim, se você for ver o segundo, ele já dá um pouquinho mais de aliviada, tal, tem um roteirinho mais trabalhado, aí tem o final que realmente tem influências, tem a mão da censura ali, mas o primeiro, você tem uma série de cenas bem chocantes ali que são dignas de horror mesmo e de um horror bem característico dele, né? Sim, o que ele queria, como ele tinha total liberdade de roteiro, de pseudo-roteiro, ou de tudo, ele fez o que ele quis. A partir do momento que eu tenho uma pessoa que está colocando dinheiro nessa história aí, eu tenho que ficar meio manso para poder ter rendimento, né? ele falou, vamos fazer aqui, vamos fazer ali, mas o que ele sempre seguiu foi esse, é mostrar visceral, porra, tem filme dele que é maravilhoso, tem perversão, velho, puta, um puta de um filme bom, nem tem no box, eu acho que eu baixei, eu assisti, e não é lançado comercialmente, é um puta de um filme, porque é ele fazendo, até caindo um pouco mais para pôr no chanchado aí, ele lançou 24 horas de sexo alucinante, que é um filme explícito, vamos ver aqui, porque eu estou, por data é um caralho, velho, esse filme ficou um ano em cartaz, velho, fazia fila, perdemos o, tá me ouvindo? Alô? Alô? Rodrigo? Eu vou falando. É um filme do caralho, velho. Voltou, Rodriguinho? Agora voltamos. Pequenos problemas técnicos, mas é, cara, e a questão do, bom, a gente tem a, a gente tem os dois, os dois primeiros filmes, e assim, a questão que você falou, teve que acabar aparecendo na TV e tudo mais, ele depois, apesar dele ter essa exposição, digamos que mais, que acabou até saindo de negrino, trazendo um aspecto meio cômico para o Zé do Cachão, a gente teve os programas de filme de terror que ele apresentou, que eu acho que até foram, ele conseguiu trazer um pouco de novo da subversão para, para os anos 2000 ali, 2000 não, acho que era anos 90 ainda, o Cine Trash, você tinha, pô, você tinha filme de terror sendo exibido à tarde, no Brasil, era, já era uma coisa bem subversiva também, né? Você via sangue em profusão às duas horas da tarde, você via... Às duas horas da tarde, cara. O Cine Trash, que ele apresentava na Band, e que é um pouco mais velho aí, vai lembrar, você assistia o Gore escorrendo pela tela às duas da tarde, eu estudava de manhã, pô, eu cheguei em casa para ser Cine Trash, e a... porra, muita coisa de terror que eu gosto, é um gênero que eu adoro, ainda mais o Trash, o PE, conheci com o Cine Trash, aí comecei a conhecer, aí comecei a procurar mais, procurar mais, só que aí você... Foi nessa época aí que pessoas que não conheciam a obra dele mais séria começou a assimilar esse negócio com a coisa B, uma coisa Trash. Não, que o primeiro seja, porra, o primeiro foi maravilhoso, mas é Trash, é B, ainda mais por produção, porra. Só que, aos poucos, ele foi se jogando para esse lado, você vê Zé do Cachão, é B, é treche, é piada. Quantas vezes eu conversando com um monte de gente sobre o Zé do Cachão, o cara dá risada. Ah, Zé do Cachão, você nem conhece, velho. Eu acho que isso é que tem que o pessoal começar a rever, sabe? Eu acho que... Não sei, cara, eu já pensei, tentei ver. O brasileiro não dá valor o que é dele, velho. Um terror 100% nacional, dê valor, cara. Se fosse alguma coisa feita lá fora, ia dar valor, né, cara? Tanto que lá fora ele é, porra, ele é cultuado. Coffee in Joe. Joga aí na internet Coffee in Joe. Como eu disse, um monte de editor, um monte de cantor, um monte de artista, aí adora Coffee in Joe pelo seu pioneirismo. Polanski, o jogo bem de Rosemary, adora, queria comprar o diretor oral dele, velho, para exibir lá fora. só que aqui não. Eu não sei essa... Síndrome de vira-lata, né? É. É a síndrome do vira-lata, que sempre melhor lá fora e nunca é aqui. Cara, quantas vezes eu cansei de ouvir pessoas, às vezes até pessoas próximas, que cinema brasileiro não é bom, porque cinema brasileiro só tem favela, só tem pobreza, criminalidade, só tem sexo. e depois a pessoa vai lá e assim, nossa, bom é filme da Marvel. Enfim. Vai lá ver um orçamento de um bilhão, até a gente faz. Sim. Vai fazer um filme aí de 10 mil reais e tentar ir para frente. Que o cara só tinha negativo para gravar duas horas ali e se perdesse negativo, não tinha filme, né? É o que eu gosto de... Sabe? Não que os filmes de fora não sejam ruins, pelo amor de Deus, não me condenem, mas deem uma chance para o que é nosso. Pesquisem. Sabe? Ainda mais hoje com as plataformas digitais aí, porra, YouTube, você joga o Zé do Caixão e tem filme para caralho, velho. E você assistiu um filme dele e falou, porra, velho, isso aí foi feito há 60 anos atrás, 50 anos atrás e atual. Ele não envelheceu mal. Sabe? Tirando a parte técnica, a parte de efeito, você vê lá, você aponta. Mas eu acho que o tronco, o miolo, não envelheceu mal. Sabe? Eu acho isso lindo, cara. Se eu achar isso lindo hoje, imagina na época. Você vê um negócio bem diferente, você baba. Você vê o negócio no cinema e vê aquele negócio e mexendo com o seu... o seu medo. Aquela pessoa que fala a sua língua, o seu idioma, pode ser do seu lado. Um coveiro que nega tudo e que pode matar para ter o que quer. Sabe? Isso que é lindo. Não que o de fora seja ruim, pelo amor de Deus. Mas o que é nosso é maravilhoso. Sabe? E é um tipo de coisa que não pode cair no esquecimento, velho. Mojica não pode cair no esquecimento, cara. Essa nova geração tem que... A pessoa que gosta mesmo tem que procurar, se interessar, entender e saber o que tinha por trás. Eu acho que a história é linda e o que tem por trás dele é mais lindo ainda. O perrengue que teve para lançar. Sabe? Tudo que está ali. Tanto que é a parte do inferno de gelo, o que está no chão é pipoca, velho. E, Rick, uma coisa assim que também... O Zé do Cachão, digamos também que ele é um dos únicos... O Mojica, né? O Zé do Cachão também. É o único personagem, o único autor de terror de fato marcante para o cinema nacional. Existe algum outro que realmente tenha ganhado destaque ou foi influenciado por ele? Isso é uma coisa que também que marca bastante, assim, porque o Brasil nunca conseguiu depois ter outra... Tanto que ele não pertence a uma escola de cinema, nada assim, né? Era ele, ele, mais nada, né? Ele tinha uma ligação com a boca do lixo que era quem, digamos que, em algum momento, patrocinou ele, né? Foi mais ou menos assim, né? É, então, porque o cinema da boca basicamente era no centro de São Paulo e ali era tudo. Lá você tinha equipamento, você tinha ator, você tinha redator. Era um centro nervoso de filme independente, sem a ajuda do governo, que tinha como fazer tudo ali e distribuir para o resto do país, por sala de cinema. Ponto. Ele chegando ali, ele conseguiu muita coisa, muita experiência. Porra, ele pegou nem com o véio da boca. Ele pegou o Nubem Branco, a Tilly e fez o que ele fez. Só que, basicamente, o horror dele foi único. Teve filme de terror brasileiro depois? Teve. Mas não alcançou o status cult e o status cult. O que fazer? Basicamente, foi isso. ele foi único. Tanto que, meio que, sem querer, fez um negócio incopiável, porque lançou o Exorcista lá fora, todo mundo fez o Exorcista. É fácil fazer o filme do Exorcista. Lançou o filme do Zumbi lá fora, todo mundo faz o filme do Zumbi aqui fora. Lá todo. Lançou o filme de, porra, Avião Caindo. Aí lança o filme de Avião Caindo, aquela porrada. Ele não, velho. Ele foi único. Ninguém conseguiu fazer um terror baseado em visão do caixão. Simples. Maravilhoso. É tão simples, porém tão único, que eu tiro o chapéu até hoje para esse cara. É, e é uma... É um tipo de... Eu acho que, assim, até pelo fato dele ser uma... Ele é uma tábula rasa, assim, né? Que se diz na filosofia que, assim, ele não era um cara que veio ali influenciado por vários outros cineastas ou vários outros atores. Ele simplesmente ele veio com ideias que ele tinha dele na cabeça, não tinha qualquer formação técnica ali para o cinema e por isso que eu acho que ele criou obras autênticas, né? Que obras totalmente... Não influenciadas por nada e com a assinatura única dele, assim. Eu acredito que é por isso que é completamente difícil ele ser adaptado ou copiado ou qualquer coisa assim, né? Adaptado. É isso que eu acho, sabe por quê? Porque tudo que ele fez, cara, ele não seguiu uma regra, ele não seguiu um mandamento do cinema. Ele fez tudo aquilo que ele viu desde criança. Ele foi, sabe, ele foi achando aqui, puxando ali e lançou um negócio totalmente único. A marca registrada dele. Você vê um filme dele e fala, porra, desde ângulo de câmera, diálogo, cena sem corte de cinco minutos. Isso é extremamente difícil fazer, velho. E de primeira, você pode ver um monte de filme dele. Para economizar negativo, vá uma vez só. Não precisa cortar aqui, puxa a câmera aqui. Não, vá uma vez só. Eu já puxo aqui, já jogo um ângulo mais alto e foda-se. E ele consegue ter um negócio poupável, um negócio que agrada a vista. A comunicação visual desse cara, mesmo sem saber o termo técnico é tão apurado que torna ele um pioneiro em muita coisa, velho. Até a parte lá do segundo filme que aparece ele, o José Fel, e Nero, que é o mesmo mojica dos dois lados, o que ele fez? Ele pegou uma cartolina preta, olha isso aí, desmontou a câmera, colou a cartolina de um lado e filmou só a parte sem a cartolina ele falando, sozinho. Ponto. Ele voltou o filme, ele colocou a cartolina do outro lado e ele falando do jeito dele, queimou lá de cá. Ele falando do jeito. Ele conseguiu um efeito especial falando com ele mesmo num dia só, velho, sem ir para o laboratório, velho. Ele queimou um lado, queimou o outro e ele se encontra. O que você está vendo ali é pura inventividade, velho. É um... É artesanal, né, cara, o negócio. Chega a ser manual, cara. Manual. Maravilhoso, sabe? É isso, sabe? Ele conseguia passar o que ele queria com pouco, cara. Você conseguia ver o que estava acontecendo com pouco. O inferno de gelo cheio de pipoca e hieno. E você via, cara. Aquela... Que fala lá no começo do primeiro filme, lá, elas foram roubadas do Largo do Aroche, velho. Cortaram da pracinha e está atrás lá. Aquele filme foi rodado que eu falei 95% numa sinagoga antiga, velho. Com dinheiro pouco. Cara, eu acho que tem muito que aprender, sabe? Tem muito que assistir e ver além do que está aparecendo ali, cara. É uma aula de como que a vontade faz o negócio acontecer, né, cara? É tipo... Você não é... Você pode colocar quanto dinheiro... A arte é muito assim, né? Você pode colocar quanto dinheiro que você quiser, que você não vai conseguir ter uma ideia boa, um bom roteiro, uma arte realmente palpável, autêntica, só com dinheiro. Você precisa ter... Acho que a principal coisa da arte é realmente ideias, né, cara? E isso não se compra com dinheiro, não, cara. Ele nunca precisou, velho. Ô, Rick, eu vou... Bom, já vamos encaminhando para os pulso finais. Cara, a gente tem... A gente tem umas coisas também que... Para quem quer conhecer o Mojica, para indicar, de repente, né, cara? Tem uma série muito boa com o Matheus Nachergeile, né, que passou no Space, e eu lembro que a gente já conversou em outros momentos sobre ela. E você tem coisas aí atrás e você que você pode indicar, de repente, também. Eu posso indicar essa maravilha aqui, ó. que é maldito. 666 páginas. Começo da vida do Mojica, maravilhoso. Aconselhos todos a comprarem, assistirem, lerem. A biografia, também. Ele tem uma segunda opção. Letra 84. Muito boa. Para todos daqui de Amparo, temos uma coisa rara aqui, ó. José Mojica Marins em Amparo. Amparo. Ó, ó. Naquela igrejinha lá perto do Martírio, perto da... Passando a IP. Ó. Assistam os filmes dele, tem inteiro no YouTube. Muito filme dele. do Finote, do Barsinski aqui, maravilhoso. Isso aqui é uma lição de vida. Aconselho de coração. Filmes. Livros. A série dele, com o Nature Guy, ali, 2015, do Space, tem na internet. Aconselho a conhecer. E é uma... É uma série que mostra muito essa questão do... Fazer o negócio na raça, né, cara? total. Isso inspira. Isso inspira. Assistam, leiam a biografia que se inspira. Como eu disse no começo, é tão lindo ver uma pessoa fazer tudo com tão pouco. Força de vontade. Cara, é espetacular. Quanto mais você conhece, quanto mais você lê... Ah, estão botando um link aí, Está entendendo? A gente está colocando o Diego... O Rato, nosso querido Diego, está colocando aí os links, porque a gente tem os filmes dele, alguns dos clássicos dele, a gente tem inteiro no YouTube, galera. Então, não é desculpa de ninguém aí que não encontrei para assistir e tal. Não, não é facinho para assistir, cara. Inclusive, tem... Digo, inclusive que tem remasterizações sensacionais, assim. A remasterização do filme de meia-sete, A Meia Noite Encarnarindo e Tocadáver, ele... Nossa, tem uma qualidade sensacional, assim, a remasterização. É uma coisa, assim, absurda. Você fala, caramba, o negócio recebeu, tem a injeção de grana do primeiro para o segundo, assim, que fez o negócio bombar, assim, dá gosto de ver mesmo a qualidade que tem técnica. muita coisa que eu falei aqui foi meio raso, e eu falei meio raso para a pessoa ficar na curiosidade e assistir. Tem muita coisa aqui que eu falei por cima porque só vendo, porque compensa a inventividade de fazer o cinema na raça, fazer porque gosta, sabe, mesmo ficar endividado, mas fazer só um negócio para poder mostrar a sua arte para o povo. tanto que o primeiro e o segundo filme, como eu falei, ele vendeu os direitos no meio do filme, só para poder concluir. Eu só queria que terminasse e mostrar para o mundo o filme dele. Essa pancada aí de não ter dinheiro para terminar e deixar o direito para o outro, a censura, depois, o Veta, dirigir filme por encomenda, receber só um salário para dirigir um filme por encomenda de ganhar, o produtor ganha um rio de dinheiro e ele ganha um salarinho. Eu acho que é esse tipo de acontecimento na vida do Mojica que a gente tem que dar valor e assistir. E o mínimo que a gente pode fazer é assistir e não deixar esse nome cair no esquecimento. É isso. Tudo que eu conheço, tudo que eu li, é isso aí. Bom, não tem troca de dinheiro, não. Ele nunca prezou para ficar milionário, ele sempre fez porque ele queria. Ele quis fazer filme porque ele sempre gostou, desde pequeno. É a arte. Se você vendo ali a pessoa interpretando e improvisando, você está vendo a arte ali. A pessoa que está fazendo uma única vez a filmagem para não ter mais negativo para fazer, aquilo ali você está vendo a arte está do curo. Eu acho isso espetacular. Respeito muito. Respeito muito. Ele fez ali com a sua arte. Gente, eu não estou conseguindo ouvir o Rick. Estamos com probleminhas técnicos aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo, na real. A gente vai ter que encerrar daqui a pouquinho. Está me ouvindo, Rick? Manda um join aí. Estou te ouvindo. Está me ouvindo? É. Então, eu não estou conseguindo ouvir o Rick nesse momento. Não está me ouvindo? Bom, só para a gente ver se a gente ainda ajusta, só para terminar, Rick, você teria alguma coisa para indicar para o pessoal de filmes que podem, o pessoal que gosta do Zé do Cachão pode conhecer além dos que são do Zé do Cachão? Olha, um filme que eu aconselho a ver, um terror nacional. Está me ouvindo aí, ô canalha? Está me ouvindo, Rodriguinho? Não, não está. Não está aí, não é? Mas eu vou falar mesmo assim. Um filme que eu indico muito. É um filme do Denison Ramalho, Morto Não Fala. É um terror nacional muito bom, maravilhoso. Eu achei espetacular. Porra, tem alguém falando mandando mensagem, hein? e Morto Não Fala. Procurem esse filme, é muito bom. É um filme que você vê que o terror nacional está respirando ainda. Me largaram sozinho aqui. Rodriguinho foi embora. Eu vou deixar uma boa noite para todo mundo. Obrigado por ter aguentado a galera aqui até agora. Morto Não Fala. E um abraço para todo mundo, uma boa noite. Valorizem o que é nosso. Valorizem o cinema nacional, a arte. E até mais.